Já entendi agora, já entendi agora, não entendi, já entendi agora, o senhor não me dá não? Não, o senhor vai me dar por bem ou por mal, porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra vir, ainda bem que eu só tenho ciúmes né, imagina se eu tivesse uma doze, entendeu, eu sou comunicativo, falador, aquela coisa toda, gosto demais, ela não, ela é na dela, eu acordo de manhã, dá maior confusão, hoje já deu confusão de manhã, não foi? Tô abrindo meu coração aqui, vai, o quê? Porque eu levanto, bom dia, dia, vambora gente, ela levanta, parece que tá arrependida e não tem morrido de madrugada, é o jeito dela, deixa eu fazer uma visão, peraí, 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 quem aqui tem dificuldade na hora de acordar, não amoleço, um negócio, um desconforto, fica meio enjoado, levanta a mão, aí ó, qual é metade desse negócio? E qual é metade desse povo? É fêmea, então não tem nada de errado gente, em alguém ser diferente de vô, isso é a beleza do negócio, então tá lá, criou, macho e fêmea.